No próximo episódio do Luca Morena Entrevista, essa semana exclusivamente em um outro horário, mas vamos para a nossa convidada, que hoje esse programa está em alto nível. A nossa convidada de hoje é uma das maiores contadoras de histórias e bastidores de Hollywood, formada em comunicação social com a habilitação em cinema pela FAP, seu nome já esteve presente em veículos de renome, como Rolling Stone Brasil e Revista Caras. Na televisão, ela participou do Morning Show e do Acesso MTV. Hoje, ela está no YouTube com o Tretas TNT, Hollywood Forever TV, que é seu principal projeto, e também esteve por trás do OK OK. Vamos receber com muito carinho com aquele bordão que só ela sabe fazer, Fernanda Soares. Deixa eu chamar ela aqui, pessoal. Olá! Fala, tudo bem? Tudo! E você? Eu não falei o seu bordão, porque só você sabe fazer isso também em inglês, então... Cara, como eu queria isso. Como é que está a sua expectativa para hoje? Tudo certo, tudo tranquilo. Nervosa não está, né? Fazer um monte de coisa. Então, vamos lá. Bom, você costuma se apresentar de uma forma bastante extrovertida para o seu público, e que é uma característica muito marcante no perfil de qualquer comunicador, né? Então, queria saber como nasceu o nome de Fernanda Soares como apresentadora do mundo da celebridade hollywoodiana. Olha, eu trabalhava com cultura pop, dentro em música, cinema e também fofocas, né? Desde 2005, mais ou menos, quando eu estava trabalhando na revista Caras, né? E depois eu fui para Rolling Stone, depois eu fui para MTV. Então, não teve nenhum momento da minha vida que eu não trabalhei com cultura pop, né? E não tinha nenhuma pretensão, ou vontade, ou inclinação de apresentar. E isso foi no OK OK. Quando eu estava lá, o dono do canal OK OK, que é o filho do Nelson Rubens, o Nelsinho Bottega, ele falou... Eu acho que você devia testar, sabe? É um quadro na frente das câmeras, no OK OK, porque vai ser legal. E aí eu falei, ah, sei, sabe? Não sei se eu estou afim de fazer isso. Tinha meio preguiça. Aí eu falei assim, ah, vou tentar, né? Pode ser que eu goste. O que eu vou perder com isso? Nada. E daí eu adorei. Desde o primeiro dia que eu gravei, eu achei uma experiência legal, assim. Mas isso foi porque você achou que você não tinha perfil? Porque você ficou nervosa? Como é que foi? Não. Simplesmente porque eu me dedicava a outras coisas, sabe? Outras coisas dentro da área. Eu acho que hoje, como existe o YouTube, né? Como existem as redes sociais, eu acho que as pessoas pensam antes na imagem, antes em aparecer, do que em produzir de fato conteúdo, sabe? Sim. Então eu acho que por isso que as pessoas falam, nossa, mas você não pensava... Não era uma coisa comum você pensar em ser apresentador, assim. Era mais quem tinha vontade mesmo. Mas o YouTube veio mudar isso. Eu acho ótimo, na verdade. Porque descobriram várias pessoas que talvez tivessem outros trabalhos, outras coisas e que são ótimos comunicadores, né? Sim, verdade. E ainda quebrou aquela burocracia, né? Hoje em dia qualquer um consegue produzir, né? Ter seu canal, né? Ah, eu acho isso incrível. Acho isso maravilhoso. Bom, já não é de hoje que você fez essa confirmada em tapete vermelho, né? Premiações. Você fez o Emmy agora pela TNT recentemente. Como acontece a organização dessas grandes coberturas? E como você continua se preparar para cada evento? Olha, é bastante trabalho, né? Você deve imaginar aí que cada edição de cada premiação demora alguns meses, eu diria. Para tudo ficar pronto, né? Aí depende da cobertura que eu vou fazer. Independente, na verdade assim, independente da cobertura que eu vá fazer. Se eu estiver em local, se eu estiver presente ou se eu gravar o VT e tal. Pesquisa. Então, é sempre estar pesquisando e lendo sobre essas premiações, os indicados e o que que envolve todas as polêmicas que estão envolvidas ali, né? Porque isso também acaba determinando até quem vai ganhar, quem não vai e tal. Quando eu vou para o tapete, aí eu tenho que fazer uma pesquisa mais de carômetro mesmo. Quem vai estar lá? O que que eu posso perguntar para cada pessoa? Porque eu gosto de puxar a pessoa e perguntar, sabe? Se estiver lá, tudo bem. É legal mostrar, né? Mas se a pessoa estiver lá, eu vou puxar ela e eu vou querer uma palavra. Vou querer entrevistá-la ali no Stories. Pegar umas aspas. Mas eu acho que é bastante pesquisa, sabe? Sim. Não muito profissional, mas já aconteceu momentos que foi difícil separar o lado fã do lado profissional, do lado repórter? Não. Já teve momentos assim? Não. Não? Não. Eu sou uma pessoa meio fria, eu acho, para esse tipo de coisa, sabe? Se eu estou trabalhando, eu fico bem focada. Se eu estou entrevistando a pessoa e não tem espaço para essa tietagem, eu não tieto zero, né? Agora, às vezes, a própria tietagem é o conteúdo, né? Olha que linda! Quem está vindo aqui? Então, aí você pode se soltar mais um pouco e ser você mesmo, assim. Mas se você está numa entrevista de red carpet ao vivo, a tietagem não cabe muito. A menos que seja a direção do programa, mas normalmente não é. Essa linguagem muda muito, né? Para Instagram também, se você está gravando um story para algum lugar, você tem que fazer... Tem que ler um Google Watch, faz, por exemplo. Então, aí é uma tietagem legal, sabe? É a linguagem. Agora, é isso. Tanto que o Google Watch mesmo, quando eu fazia as coberturas, né? Ele estava entrevistando as pessoas no tapete de buenas. Então, eu acho que depende, né, da linguagem. Eu vou aqui, ó. Aqui. Bom, você se lembra como foi... Hã? Ó, o Júlio falou aqui, ó. Tem que uma vez que ela desmaiou quando vi a Miley Cyrus numa entrevista. Mas nunca vi ela dizendo na caneta, é verdade. Eu estava entrevistando a Linda Perry e a Miley Cyrus chegou para falar com ela. Eu, ah, Miley! Continuei a entrevista com a Linda Perry. Mas de... Tô no meio dela, duas aqui. É, tipo, olha quem chegou na entrevista, gente. Miley Cyrus. Mas eu tenho uma frieza. Não. Aqui, ó. Já sim. Quase desmaiou quando vi a Lana Del Rey. Mas aí eu já tinha terminado de trabalhar. Só eu fui pedir foto para mim. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Só eu fui pedir foto para mim. Não era trabalho. Tá certo. Você se lembra qual foi a sensação de entrar pela primeira vez em um evento de esporte? Qual foi a primeira vez que você entrou no Tapete Vermelho? Lembro. Ah, eu estava desesperada porque eu queria entregar um trabalho bom para voltar. Estava só tensa, nervoszé. Mas foi direto pela TNT ou você estava em outro lugar? Não, foi direto pela TNT. Eu acho que eu não fiz nenhum lugar de capetilantes. Não, não fiz. MTV nunca fiz VMA. Foi na TNT. Então eu estava lá, tipo... Primeiro que você tem que ir todo no Visu, né? Figurino e tal. Então eu estava lá com o meu figurino maravilhoso. Não vou com a roupa do Gui no armário, né? Por exemplo. Ela está certa. É. A menos que você tenha uma roupa maravilhosa no seu armário. Eu não tinha. Mas aí... Eu estava nervosa, assim. Mas tentando entender como as coisas... Qual era o funcionamento daquilo, sabe? Isso é bom. Quando você chega num evento assim... Tenta ver como funciona, onde que as pessoas entram, para onde elas vão. Tenta descobrir o funcionamento, que aí você consegue se integrar melhor, sabe? Porque às vezes... Comparado, né? Onde está a pessoa da imprensa, né? Você consegue ter esse apoio, né? É. E às vezes, assim... A pessoa não necessariamente vai passar onde você está. E a assessora dela não necessariamente vai trazer a pessoa na sua mão. Então, você tem que meio que correr atrás e ser o mais invisível possível para chegar nos lugares que, em tese, você nem poderia estar. Mas o invisível pode chamar atenção também, né? Você está sempre lá também. Entende isso? É. Mais ou menos, viu? Eu diria que a invisibilidade é melhor. Aí, a hora que você chegar na pessoa... Aí você faz uma pergunta que, de repente, vai prender o interesse dela. Porque se for uma pergunta comum, aí a pessoa nem vai responder, sabe? Vai passar andando. Mas se é algo que ela quer divulgar, se é algo que é do interesse dela, ela vai falar. Tá certo. Bom, além de apresentadora, você também é graduado em comunicação social com orientação em cinema pela FAP. E os estudos tiveram uma influência em seu conteúdo sobre celebridade? Te ajudaram em alguma forma? Quais conteúdos? Questão de bastidores, por exemplo, que você grava no seu canal. Me ajudaram em quê? Não entendi a pergunta, eu acho. Não. Você é formada em cinema pela FAP, né? Aham. Então, te ajudaram a analisar conteúdo do canal, por exemplo? Você vai gravar um vídeo de bastidores? Se o meu curso me ajudou com isso? É. Definitivamente, sim. Sim, eu aprendi bastante coisa na faculdade. Não dá pra descartar o aprendizado que é a faculdade. Mas eu acho que eu aprendi muito mais porque eu sou meio obcecada por TV e assisti a muita TV desde criança. Certo. Bom, uma das suas atividades fora da internet é o ensino de algumas aulas de cinema, né? YouTube, cultura pop, que é pelo Instituto Cinema de São Paulo. O que mais te encantou nas artes cênicas e como é poder transmitir esse conhecimento que você adquireu? O que mais me encantou no cinema, né? Nas artes cênicas, de forma geral, é a capacidade de conseguir devolver um pouco da felicidade que o mundo retira das pessoas, muitas vezes, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Além do papel do cinema, da TV, da ficção, seja livro, teatro, de refletir a sociedade em que a gente vive, né? E tentar mudá-la pra melhor, fazer uma crítica, que seja, sabe? Reflexão. Eu acho que tem também essa capacidade de tirar a gente do nosso pior estado. Nossa, quando as pessoas que eu conheço que já falaram, nossa, eu tava super mal, assisti tal coisa, deu um gás pra pessoa, sabe? Eu lembro uma vez que eu tava mal, eu assisti, aí eu comecei a assistir Repose Drag Race. Gente, aquilo me deu uma injeção de ânimo. Toda, tudo. Incomparável, sabe? Então eu acho que o cinema e as histórias de cinema tem essa capacidade aí. Eu acho que é essencial pro ser humano. Sim, verdade. Mas na pandemia, né? Ajudou a salvar muita gente, né? Streaming, tudo isso salvou muita gente. Com certeza. Muito, muito mesmo. Bom, a respeito... Ah, perdão. Deixa eu te falar. Não, era isso só. Acho que tá com um delayzinho, por isso que tá chovendo. Tá chovendo, fica delayzinho. Perdão. A respeito do YouTube, assim como outras plataformas de streaming nos últimos tempos, eles vêm conseguindo fomentar cada vez mais na indústria cinematográfica, tanto que muitas produções já estão pensadas exclusivamente pra esse público, né? Que vai direto pras plataformas. Qual é a sua visão sobre essa evolução e como isso tem influenciado, positivamente ou negativamente, o desempenho dos cinemas tradicionais? Sabe o que eu tava pensando sobre isso esses dias? E eu vou dar até uma viajada maior do que a questão do streaming em si. Eu acho ótimo o conteúdo democrático, porém tem muita coisa horrorosa, né? Porque, enfim... Claro que isso ia acontecer em algum momento, a queda da qualidade do conteúdo, mas tendo trabalho pra todo mundo tá ótimo. Eu acho que tem que ser democrático mesmo. Mas o que eu tô pensando é que as pessoas, os figurões da indústria, tipo atores, A-list, não tão ganhando mais dinheiro suficiente com isso. E aí eles tão desesperados. Tipo o Brad Pitt lançando uma linha de skincare. Então eu acho que o streaming mudou a coisa mesmo. Na... Cara, fulchou, assim. Cavou porque depois que o cinema perdeu, ainda existe muito, obviamente. Mas o que se perdeu também foi um montante considerativo, considerável, né? Desse dinheiro de bilheteria. O salário das grandes A-lists diminuíram. Todos, né? Não adianta fazer mais um filme no verão. Um filminho de verão pra ficar a pampa. Aí ao invés de vender a sétima casa deles, eles fazem uma linha de skincare. Que inclusive a do Brad Pitt tem um produto que custa 385 dólares. Não é um skincare qualquer. Qualquer skincare. Então assim, eu acho que eles tão desesperados. Então acho que mudou pra todo mundo, né? Isso por causa da alta demanda também, né? Aumentou as produções também, né? Não é. Não é uma exploração. E exatamente. Muitos fenômenos dos streamings não precisaram de grandes nomes pra fazer sucesso. Inclusive hoje a gente assiste séries de todos os países. Você vê uma série da Polônia, uma série da Espanha, uma série da Argentina. Então assim, com muitos atores que não são do Star System que todo mundo conhece, né? Que é o americano, inglês, ali. Pra ficar batendo essas mesmas pessoas sempre. Então eu acho que rolou uma perda de valor aí desse status de celebridade atores, né? A-list. Bom, já que a gente tá falando de entretenimento, plataforma, vamos falar sobre o YouTube. E vamos aos seus projetos. Antes mesmo de começar o acesso no Hollywood Forever TV, você passou pela... Você foi diretora em rotation do OKIQ, né? Também, né? Passou por essa profissão. Onde você apresentou quadros como um insight, entre outros vídeos. Como surgiu o projeto do OKIQ, que é a sua entrada lá dentro? E os primeiros passos da sua jornada na plataforma? Ah, foi muito legal. Só que eu falei no YouTube, geral. Não, sim. Foi muito legal, porque eu tava trabalhando na rede de TV na época. A MTV Brasil, ela existe hoje, mas, né? Houve aí uma migração de... Enfim. Contra os idônicos e etc. E ela tinha acabado, né? Com isso eu fui pra rede de TV. E eu não tava gostando de trabalhar lá. Não pela rede de TV, mas eu não tava achando legal o programa que eu fazia. Eu tava... Eram muitas horas. Era longe. Eu não dirijo, sabe? Eu falei... Ai, quero fazer outra coisa. Quero fazer outra coisa. E aí comecei a falar com os amigos do meio. Falei, gente, eu quero fazer outra coisa. Porque, putz, tá pesado. Tô chegando tarde, sabe? E não é... Não sei se eu tenho a acrescentar esse programa. Acho que o que eu tenho a acrescentar seria melhor pra outros tipos de produção. Aí rolou esse convite pro Ok Ok, que ia ser totalmente uma outra coisa. Ia ser uma coisa mais inspirada no TV Fama. Mas como o orçamento do Ok Ok era extremamente baixo, não havia dinheiro sequer para botar uma equipe de TV na rua e cobrir esses eventos, né? Então eu falei, não, já que se tem um orçamento zero, então vamos fazer com um orçamento quase zero, né? Só com o que a gente tem aqui as pessoas. Eu conheci um bom narrador, um bom locutor, uma boa editora e eu. E aí a gente começou a montar esse rolê aí do Ok Ok com os bichinhos recortados, que eram uma influência do South Park. E flipando vídeo, meme, pra que o YouTube não derrubasse, reconhecesse como uma propriedade com direitos autorais. E aí isso acabou criando essa linguagem esquisita do canal. E o YouTube é muito legal, né? Porque... Ah, o diabo ralado! E aí... O YouTube é muito legal, porque você simplesmente pode jogar uma piada lá que alguém vai entender. Pode passar despercebido, mas alguém vai entender. Então essas coisinhas vão virando uns easter eggs, sabe? Dentro do canal. Então eu acho que tinha bastante liberdade. E isso era muito legal. Durou bastante tempo. Ainda tá rolando, né? Mas essa equipe do início, né? Os founding members. É, a gente virou uns três... O quê? Tipo, 2015, 16, 17, 18? 18. Acho que três anos e meio. Eu sou ruim de data. Mas foi muito legal. Aí eu comecei a fazer o inside. Aí comecei a me desenvolver como apresentadora. E aí foram rolando outras coisas. E essa transição da rede TV que você fez pro YouTube, você sentiu muita diferença? Se você acostumar numa plataforma, você tá num show de televisão, tá gravando... O YouTube era muito mais parecido com o MTV, né? Porque a MTV também tinha uma outra linguagem, o público era outro. Tinha um espaço pro absurdo. Contanto que ele tivesse um embasamentinho ali. Tinha um espaço pro absurdo. Tinha espaço pro experimentalismo. Tinha espaço pra tudo. Então eu acho que era mais parecido com a MTV. Que é o tipo de projeto que eu gosto mais, né? O da rede TV era mais careta. Mas deu pra gente fazer umas maluquices lá também, viu? Deu pra criar umas maluquices também. Bacana. Bom, Judy Garland, Marilyn Monroe e Britney Spears. Esses são os três vídeos que são mais vistos do Hollywood Doc. Que é um quadro onde você costuma contar histórias biográficas sobre figuras públicas. Que marcaram a cultura pop. Qual desses vídeos que mais te deu trabalho? E qual você sentiu mais proximidade ao gravar? Que você mais gostou de gravar? Ai, proximidade não consigo nem escolher. Os três. Porque são três histórias que... São muito emblemáticas do que é Hollywood. Desde a formação de Hollywood até hoje, né? Então eu acho que não conseguiria escolher uma que mais me gerou identificação, assim. E também não sei escolher a que mais me deu trabalho, não. Porque as três deram muito trabalho. Acho que a que menos deu trabalho foi a da Britney. Porque as coisas estavam acontecendo em tempo real. E da Judy Garland e da Marilyn, você tem que tomar muito cuidado. Porque não são todas as biografias. Eu gosto de ler os livros, né? A internet, esquece. Porque não dá pra confiar. Então, a menos que eles estejam citando alguma publicação e tal. Então você tem que ver quem... O que a gente pede é passar online. Sabe? Quem você vai... Quem você vai ler? Como eu sou muito fã da Marilyn, eu já tinha lido algumas biografias. Então eu sabia de todas essas... Desavenças, digamos assim, entre autores. Ah, isso aqui aconteceu sim. Não, isso aqui não aconteceu não. Não, isso aqui ela aconteceu ali. Então eu queria trazer isso pro vídeo. Sabe? Tipo, algumas pessoas acreditam nisso. Outras nisso. Outras nisso. Ninguém se sabe. Nem ela mesma já falou coisas diferentes. Então, eu queria trazer esse aspecto da construção da história dela por ela mesma. Que é misteriosa, né? Sim. O legal desses vídeos... Da Julie, por exemplo. Que é meu favorito por essa parte. É. É legal que você vê os filmes. Mas você se diverte como você não sabe a história que tem por trás daquilo, né? Como tudo aconteceu. Então é uma coisa inocente. É. Exatamente. E o Mágico de Oz, né? Foi terrível pra todo mundo que fez. Nicky Rooney, Judy Garland. Todos esses atores, né? Eles ficaram viciados em afetamina. Basicamente era isso, né? Não só também os atores, né? As donas de casa dos anos 50 também. O pessoal tava só puxado na afetamina. É. Na época era o normal, né? Infelizmente. Não tem a gente visto como normal, né? Se fosse feliz, né? Sim. Isso. É. As pessoas não iam dar conta, né? Simplesmente, do trabalho. Se não tivesse isso. Bom, o que muitos podem ainda não saber é que o Hollywood Forever TV, além de ter seu nome inspirado em um local real, na Califórnia, que você até visitou, né? Que foi um cemitério de artista, né? Ele também começou como um site, certo? Como aconteceu a criação desse projeto? E como tem sido suas rotinas de produção? Como é que funcionou? É, a gente começou o Hollywood Forever TV com eu e o Nico Graves, que é meu marido. Então, a gente começou com o Instagram pra postar coisas que a gente acha legal com o Instagram. Aí, depois do... Mas a gente já tinha plano de fazer o canal. Depois do Instagram veio o canal. E aí, depois de mais de um ano de canal, a editora Perfil entrou em contato comigo, que é a editora que faz a revista Rolling Stone, que faz a revista Cara, As Aventuras na história, né? Eu falo revista porque sou véia, né? Mas essas mídias todas, os sites e tal. Mas eu vou chamar de revista porque, assim... E aí, eles entraram em contato comigo pra saber se eu tinha interesse numa parceria desse tipo, né? Pra fazer o site do Hollywood Forever. E eu falei, nossa, adivinhou. Leu meus pensamentos. E como eu já havia trabalhado, né? Com essas pessoas na Caras e na Rolling Stone, com esses profissionais, todos, né? Os diretores. Então, eu falei, sem dúvida, porque eu conheço o trabalho deles, gosto. E aí, tá rolando. A rotina de produção, eu tenho uma equipe que tem fixo três pessoas, mas rotativos mais três, né? Dependendo dos trabalhos. E a coisa anda bastante sozinha. Eu não escrevo. Porque eu não consigo, infelizmente. Bom, quais são os seus critérios que geralmente fazem enxergar o assunto como um próximo vídeo? Pra quem não sabe a qualidade de noticiabilidade, né? Que a gente fala, né? Ah, o que eu tô afim na hora. Eu nem vejo muito. Por exemplo, se as pessoas me pedem muito, igual a Britney Spears, isso era uma coisa que eu tava mergulhada no assunto. Aí, eu vou lá e faço. Mas, por exemplo, eu tava lendo uma biografia do Michael Hutchins e um livro sobre o romance dele com a Paula Yates e esse triângulo amoroso entre eles e o Bob Geldof. Aí, eu falei, ah, eu vou fazer um vídeo sobre o Michael Hutchins. Não quero saber da efeméride, não quero saber de nada. Vou fazer porque eu tô afim. E é assim, mais ou menos, é assim que eu trabalho, sabe? Às vezes, tem tanta gente falando de um assunto que eu nem quero falar mais. Me cansa. Aqui, essa pergunta aqui é bem interessante que o pessoal mandou aqui. Você participaria de algum reality show? Adoraria dizer que sim. Eu adoro reality show. Depende do reality, participaria. Eu amo reality show. Acho o máximo. Eu acho que eu não participaria de um reality tipo Big Brother, por exemplo. Porque eu sou doida. Então, eu não posso. Não tenho saúde mental pra isso. Nossa, acho que eu ia ter um tempo. Tem gente que gosta do público pra tudo, cara. Eu ia falar, as pessoas gostam de gente louca, né? Não, eu acho que eu ia ficar muito... O problema não é nem ficar confinado. O problema é ficar fazendo social com as pessoas. Isso ia acabar comigo. Acabar. Não sou essa pessoa. Eu odiava viagem de turma e tal. Odiava. Eu não gosto das coisas. Então, eu acho que ia ser podre. Mas eu amo reality. Amo assistir. Todos. Você pode imaginar. Legal. Bom. Uma parceria que também tem durado bastante. Já é o seu laço na TNT, né? Que, inclusive, a primeira cobertura de TNT foi por eles. Sim. E lá você apresenta o canal 30TNT. É. Como foi o início dessa parceria? E como é trabalhar com uma companhia tão grande de comunicação? Como é a Tânia? Maravilhoso. Eu amo trabalhar com eles. Amo. Amo. São... Olha, eu tô lá desde dois mil e dezo... Na verdade, eu trabalho com a TNT desde dois mil e dezesseis. De dois mil e dezesseis a dois mil e dezoito, eu... Era... Eles eram meus clientes de roteiro. Então, vários projetos, eles me chamavam pra escrever roteiro, né? E aí, depois, eu comecei a fazer os programas on camera. E aí, eles me chamaram pra fazer o Tretas TNT, que foi um projeto desenvolvido por eles. A ideia foi deles. E aí, eu falei... Oi! Lógico, sabe? Eu amo. Eu tava super envolvida no OKOK em fazer... Em ver as tretas das pessoas mesmo. Então, eu falei assim, gente, vai ser ótimo. E a equipe da TNT é muito apaixonada pelo que faz, sabe? Então, é um prazer trabalhar com eles. Olha, vou te falar. Tô muito feliz trabalhando com eles. Ixi, então, desde dois mil e dezoito, TNT já, gente. Quatro anos. Ponteiro que você diz, você fazia pra filme, pra série, pra vídeos? Não, não. Pra TV. Então, pra peças da internet, pra programas de TV. É. Ficção, eu não trabalho. Nunca trabalhei. Acho que eu não tenho disciplina, não, pra escrever ficção. Eu iria adorar, mas eu ia gostar de dar umas ideias e depois ir embora. Porque eu não tenho muita disciplina pra isso, não. Bom, teve até uma outra pergunta aqui de um espectador nosso. Ele falou, quais são as dicas para os novos youtubers? Você já pensou em alguma coisa que te ajudou na plataforma? Ah, assim, de dicas técnicas do que fazer, tem umas coisinhas, né, que eu acho que você tem que fazer pra você se tornar um parceiro do YouTube. Então, você tem, no começo, você tem que ter uma frequência, por exemplo, se você fala, eu vou postar vídeo toda semana, você vai lá e posta toda semana no mesmo horário pro YouTuber te reconhecer como um criador de conteúdo hoje, por exemplo. Não, eu posto toda semana, mas é o dia que eu quiser, é a hora que eu... Porque, não, simplesmente não acho que funciona assim. Conteúdo tem que ficar bonito, né, e é isso. Então, quando tiver bonito, vai sair. Aí, é... Então, tem isso, né, de você ficar com essa frequência e tal. Colocar thumbs pra ficar com uma carinha profissional. Aí, o YouTube vai te... Vai te... Pum, 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 pontinhos pra te reconhecer como criador. E conseguir inscritos. Aí, você consegue os inscritos, vira parceiro do YouTube, consegue monetizar seus vídeos e tal. Essas dicas, eu acho que, assim, você pode achar em qualquer site. Tipo, o que fazer para... No YouTube. Isso aí, você põe lá que você vai achar. Mas, a dica que eu posso dar, que eu acho interessante é... Se você for fazer o conteúdo pra... Tipo, um auto-fetiche, sabe? Do tipo, ah, eu quero aparecer. Eu quero que as pessoas me olhem. Eu quero ser um influenciador. Acho melhor procurar outra plataforma. Porque o YouTube é... Eu acho que dá certo o que é autêntico. Sabe? Dá certo o que é verdadeiro. Se você gosta do assunto, você quer... Você quer passar isso pras pessoas? Sabe? Por que você quer passar isso pras pessoas? Ah, porque eu gosto, eu quero falar disso e eu quero passar isso pras pessoas. Tudo bem. Você pode ter sua vaidade, seu ego de... Ah, eu quero também aparecer e tudo mais. Só acho que essa não pode ser a força motriz da coisa. Entendeu? Essa diferença de autenticidade, você vê muito no Instagram. No Instagram versus o YouTube. Você percebe muito isso? Percebo. Ah, o Instagram é cafona demais, né? Assim... É muito cafona. Eu lembro quando começou o Instagram, eu falei... Gente, o que que tá acontecendo? Porque as pessoas tão tirando umas fotos como se elas estivessem num editorial. Que merda. E passou três anos, eu também tô tirando selfie. Fui engolida pela sacafonice, sabe? Mas é muito curado o conteúdo, tudo, né? Acho que a diferença também do Instagram e do YouTube é que o Instagram cobra pra botar teu conteúdo, né? Pra espalhar seu conteúdo. Ele cobra. Se você não paga, seu conteúdo não é entregue. Não é entregue, simplesmente. Todo mundo sabe disso. E o YouTube tem outras bases pra saber se você entrega mais ou menos, entendeu? Seja o conteúdo, algumas palavras-chave que estão no algoritmo. Palavra-chave tudo de droga, essas coisas, sabe? Tudo que tem... Pai. Trigger. Warning. Acaba distribuindo menos. Mas eu acho um pouco mais democrático do que pague e a gente entrega. Não é coisa a pagar, não vou pagar não. Tô com meus seguidores aqui e não vou pagar. Morro de raiva. Falou destruindo o Instagram. Mas também acredito que deve ter sido importante pra muitas pessoas, conseguiram projetar seus negócios através do Instagram, só que hoje virou uma obrigação. Você vê hoje um dentista tá lá fazendo live no Instagram, porque precisa, sabe, construir a clientela. O que é isso, gente? É trabalho isso também, sabe? Então acho que a gente tinha que dar uma... Sei lá, correr disso, porque... Aí, Naíra! A gente ficou dependente e é isso. Você vê as pessoas pagando pra entregar. Tipo, nossa, tem uma papelaria, eu vou pagar pra entregar meu conteúdo, pra ter mais... Nossa, nada a ver. Sobre os influenciadores ou criadores de conteúdo, né, como a gente, você vê uma desvalorização no mercado, no mercado, as pessoas ainda, no público? Sim e não. A louca. Não, eu acho que tem os grandes nomes dos influenciadores no Brasil, fora também, na América Latina, os que são bem grandes, eu acho que eles conseguiram um status que antes era reservado a atores, atrizes, cantores, cantoras, né? Isso dá pra ver muito bem nas fashion weeks agora, que você vê que nas filas A e B tá cheio de influenciador grande, sabe? Essas pessoas conseguiram esse status de celebridade grande. Mas eu acho que aquele boom da coisa toda, sabe? De ficar recebendo kit, mandando kit, propaganda de recebido de graça, essa... Sabe, esse... Não sei nem explicar, essa timeline soterrada de brinde, acho que acabou um pouco, sabe? Mas... Então, sim, tem uma valorização e, por outro lado, não. Porque é difícil também as pessoas encararem... Depois dessa... Dessa coisa de brindes, né? Muito brinde, brinde, recebidos, recebidos, recebidos. As marcas ficaram com uma ilusão... Não sei se as pessoas que trabalham nas marcas também são ultra jovens, sei lá. As marcas ficaram com a ilusão de que isso é o pagamento pra você fazer qualquer propaganda. Não é, meu! Não é! Tipo, merchandising é uma troca entre promoção e dinheiro. A menos que você queira o produto. Mas o produto não vai ser um saco de Doritos, entendeu? Um saco de Cheats. Nossa, a Doritos nunca nem me ofereceu nada. Só tô falando o que foi na minha cabeça. Mas você entendeu? Doritos, tampo, qualquer coisa. É, é. Não é uma bala. Então, eu acho que é... Desse por esse ponto desvalorizado. Porém, esses grandes nomes estão ganhando rios de dinheiro. Rios. Bom, algo bastante notável em seus vídeos é a sua paixão por os clássicos, né? Isso ninguém discorda. Seja em filmes, astros ou até mesmo um olhar mais técnico, né? Pra comuns bastidores, os blockbusters, né? Qual a curiosidade mais interessante que a impressionou nesses últimos tempos? Qual a curiosidade que mais a gente tem impressionada? Olha... Nos últimos tempos que eu escrevi... A história toda do Mágico de Oz é muito peculiar, né? Pelos abusos todos que aconteceram. Agora, uma coisa que eu acho muito engraçada... Não me xinguem, porque depois vai vir alguém falando... Não, mas poderia a gente ter morrido. Poderia, mas não aconteceu nada. Foi quando eles... Teve o... No filme Titanic, que foi lançado em 97, eles... Quando terminou a gravação e eles fizeram um wrap-up lá, teve um jantar e tinha uma sopa de mariscos e tal. Alguém jogou um alucinógeno nessa sopa. E aí, todo mundo que tomou ficou muito louco. Entendeu? E aí, algumas pessoas tomaram, outras não. E aí, as pessoas começaram a se comportar de maneira estranha. E eu fiquei imaginando que essa situação, tipo, parecendo uma ficção, né? Teve gente que foi pro hospital, porque ficou meio ansioso e tal, né? Mas é isso. Eu achei muito engraçado. Fiquei imaginando as pessoas... Tipo... Eu imagino esse cara vivo até hoje. O cara que colocou o negócio na sopa. Ele imaginando a história circulando ele. Fui eu. É, eu fui o cara. Não, e aí tinha uma história de que rolou uma briga entre o catering e a produção. Então, tinha esse rolo ali de que isso teria sido uma vingança. Deixar o pessoal todo loucão. O Léo tomou. Isso é tudo que eu queria saber. Mas parece que não, porque ele já tinha saído. Mas a galera ficou tudo loucona. Quer, Ferreira? Bom, aí eu vou... Bom, a evolução dos cinemas nas últimas décadas, desde o Jorge Melier até o 3D de hoje, ao mesmo tempo que nos fizeram apreciar novidades nas telas, né? Muitos filmes já fez, tecnologia. Também nos fizeram perder algumas relíquias através do tempo. Você acredita nisso? Eu não sei se ficou pra trás também. Se a tecnologia deu uma atrapalhada? É, eu acho que a gente perdeu muita coisa também, no passado. Eu acho que só ajudou. Quando a pessoa usa a tecnologia como muleta, aí o problema é do autor, não é do cinema, né? Eu acho que é isso. Não é da tecnologia. Então, 3D, um monte de merda 3D. Mas, cumpre seu papel de divertir. Não cumpre? Pra mim, cumpre. Eu adoro ver os filmes lá 3D. Um cara tipo o Goddard, que morreu agora, conseguiu fazer um filme 3D, explorando a tecnologia e refletindo sobre a própria linguagem do cinema, sabe? O Martin Scorsese também. Então, eu acho que... E acho que democratizou, né? Imagina se a gente estivesse fazendo coisa em película até hoje e acabou. Quando eu tava na faculdade, era um... Nossa, inferno pra fazer 11 minutos de... Não é nem filme, não vou chamar nem de filme, de exercício. Inferno, caro. Ai, tinha que trocar os filmes rolo na cabaninha. É... Sabe? Então, eu acho que foi só facilitando a produção do audiovisual. E democratizando mesmo. Então, eu acho que não dá pra botar muita desculpa, não. Mas, eu acho que isso aí é culpa do autor. Sempre do autor. Você pode escolher fazer um filme com efeito prático, se você quiser. Tanto que você falou que você fez uma viagem no tempo, né? Na sua faculdade, né? Ai, sim. Total. Além do cinema, sua carreira também se misturou bastante com o jornalismo, como você falou da Rolling Stone, da Caras. Nesse caso, como o seu interesse pelo jornalismo veio antes ou depois do cinema? Veio depois. Quando eu comecei a fazer faculdade de cinema, eu achei que eu quisesse trabalhar com ficção, né? Com a produção de ficção e tudo mais. Que eu amo, eu acho incrível. Mas, quando eu vi que dava muito trabalho, de verdade, é muito trabalho e muita repetição, né? Porque demora. Eu queria fazer um negócio e já parti pra outra coisa. Fazer um negócio e já parti pra outra coisa. Então, eu comecei a achar que a televisão fazia mais sentido pra mim. Você tem que entregar o negócio. Não tem muito o que ficar pensando. Quer dizer, tem, né? Tem todo o cuidado. Mas, enfim. Você tem um prazo muito menor. E eu acabei achando isso mais interessante. Então, fui pra esse lado. Mas, eu descobri isso na faculdade. Mas, assim, pra estudar cinema e a linguagem e as coisas, só me ajudou, né? Só achei que talvez eu não fosse muito boa pra trabalhar com isso, sabe? Ah, e fora que eles pagam super mal também. Aí, também não rola. Bom, como você enxerga a presença e a força das mulheres no jornalismo atual? Olha, desde que eu trabalho nessa área, eu sempre convivi, tive chefes e colegas jornalistas maravilhosos. Então, eu posso dizer que a presença é fortíssima desde que eu trabalho com isso e antes, assim. Eu acho que a visão das mulheres no jornalismo é essencial. É essencial. Bom, alguns projetos de destaque dos quais você também fez parte são o Morning Show, na qual você trabalhou como chefe de pauta na RedeTV, além de ter sido diretora do Acesso em TV, que, além de ter marcado gerações, né? Ele ainda revelou as personalidades em momentos nostálgicos. Quais lembranças que você guardou dessa época? Ah, o Acesso era tudo! O Acesso era muito legal. Muito legal mesmo. Bom, eu fiquei acho que dois anos e meio dirigindo O Acesso e eu nunca tinha feito programas ao vivo, então foi lá que eu aprendi a dirigir ao vivo e as meninas eram maravilhosas, a Titi e a Marimu, e era um trabalho pesado, assim, no sentido de tentar sempre não entrar no piloto automático, né? Que é o que mais acontece quando você tá no trabalho, assim, na televisão. Tentar sempre trazer alguma novidade ou... Enfim, né? Sempre ter o cuidado de não ficar no piloto automático. E eu me lembro como uma época muito divertida, porque o tanto que eu ria nesse programa, não tá escrito. A gente conversava, às vezes eu ria no ponto. Abri o ponto para rir. De tão engraçada aquela ação. Mas que nem você tá gravando. Isso. Como foi entrar na frente das câmeras de primeira vez? Porque o Rodolfo viu a primeira vez, como foi entrar na frente de uma câmeras de primeira vez? Eu fui gravar... Eu acho que... Eu achei que ia ficar horrível. Isso eu lembro. Falei, vai ficar uma merda isso aqui. Mas tudo bem, porque eu também não queria fazer mesmo. Então, acho que isso ajudou, sabe? Não era... Não tinha pressão nenhuma. Só falaram, faz aí, vai ser legal. Acho que você vai se dar bem com isso. Faz, faz, faz. Aí eu falei, o máximo que pode acontecer é ser ruim. As pessoas param de mexer o saco pra sempre. Então, foi bom. Eu lembro que eu tomei um drink. Que eu não lembro que eu tomei. Se eu tomei um negócio com tequila pra dar uma soltada. E... E aí, assim... Foi bom, cara. Lógico que depois foi melhorando, né? Você vai aprendendo as coisas. Mas o primeiro vídeo tava bom. Ele tá aí no YouTube até hoje. É da Rihanna. Põe a da Rihanna no Coachella. Se vocês quiserem ver. Bom, hoje você já tem seus métodos, né? Eu não é mais a base da tequila. Não. Não, senão... A ressaca, nossa, imagina. Bom, uma das grandes dificuldades que os iniciantes costumam ter é de obter e fazer o uso das influências certas, né? Pra conseguir construir seus próprios perfis, né? Entre o Gloss, TMZ e Just Daddy, entre outros. Quais foram os responsáveis por te inspirarem a seguir em seu livro? O TMZ O TMZ Eu acho, porque eles tinham uma coisa de Principalmente na época do Ok Ok Porque eles tinham uma coisa de misturar Humor, né Com o jornalismo Tabloidesco Que me agradava Bastante, eu gostava muito Apesar de a gente não dar nenhum furo A gente só replicava as notícias Com uma opinião O humor que eles tinham Às vezes era Era interessante Só que uma coisa que não me agradava do TMZ É que eles ficavam muito Destruindo a celebridade, sabe E apesar de ninguém jamais Vai assistir nosso canal A Julina Jolie jamais vai ver Acho que tem uma outra forma de fazer humor Sem detonar as pessoas Até porque eu sou fã de Gosto de todas elas, entendeu Então como fã Não gostava dessa destruição Assim, sabe Essa coisa meio vizinha invejosa Só isso mesmo Que eu não gostava Nessa abordagem do humor Mas o fato de misturar o humor Às vezes com isso Bom, pra finalizar A gente sempre deixou uma pergunta mais Reflexiva no final Como a comunicação Influenciou e influencia Na sua maneira de ver o mundo Diariamente? Tudo Porque eu só trabalho com comunicação Eu acho Porque A comunicação É a minha vida Desde sempre Desde pequena Desde criança Tudo Que eu consumo Tudo que é meu favorito Tem a ver com a comunicação Com a arte Tudo Então eu trabalhar com isso É um passo natural também De tentar Contar essas histórias Do cinema Contar essas histórias Da TV E da música Acho que tem a ver com Devolver um pouco Para as pessoas Que também Buscam Conforto Nesse tipo de coisa Na vida delas Como eu também Pude buscar na minha No passado Sabe Devolver O que Me foi bom Tá certo Bom ver Infelizmente chegou ao final Muito obrigado mesmo Pela entrevista Obrigada a você E mesmo que a Maurício Eu acho que a gente conhece Pelos comentários Mas quem não te conhece ainda Como é que a gente acha Em vocês? Instagram Em sociais A gente pode acompanhá-las O meu Instagram É ArrobaFernandaSoares E as outras redes TikTok ArrobaFeBSoares Twitter FeBSoares E tem HollywoodForeverTV ArrobaHollywoodForever.tv No Instagram E ArrobaHFTV No No TikTok Nossa É muita arroba Gente Parem de criar Redes sociais Parem A gente não aguenta mais Amanhã Amanhã Proxima Dez Na roupa Não Agora tem Be real Uma pessoa Um robô te pressionando Pra postar foto Não quero Não quero Um poste agora Não Não quero Aí vai dar três dias Eu tô lá É assim Obrigado Pessoal Pra quem fez uma parte Do episódio Que a revê Tá no podcast Aqui no Instagram Até a próxima Tchau Valeu Valeu